Deus te abençoe mais este vídeo, renovo da alma para sua vida, mais um vídeo da série Gaiola, recorrer a Deus, o homem ele já nasce com a necessidade a ser preenchida E somente Deus preenche esta necessidade que um homem necessita, que um homem precisa Mas algumas pessoas se encontram numa gaiola, estão lá na gaiola, presos, mas na sua concepção eles não estão presos E acabam se deixando levar, o tempo vai passando, vão se passando os dias e não existe o entendimento, a compreensão de que a pessoa necessita de Deus Disse Jesus certa vez lá em João 15, versículo 5, a parte B Porque sem mim nada, nada podereis fazer Nós precisamos de Cristo, precisamos de Deus Mas alguns, como já falei, tornam a repetir Se deixam levar pela situação confortável que se encontra, seja qual for a área da vida E não se atentam para essa necessidade de ficar latejando lá dentro E a pessoa acaba tentando ofuscar, apagar, abafar essa necessidade com outras situações Seja na questão financeira, na questão intelectual, seja na questão da força Se dentre outras características que eu poderia aqui citar Já disse o escritor, o profeta Jeremias Lá em Jeremias 9, versículo 23 e 24, 24 e 25 Diz o seguinte Então quando a pessoa se encontra uma situação confortável, como já falei, torna a repetir Seja qual for a área da vida, alguns tendem a não recorrer a Deus A não buscar a Deus A não confiar no Senhor A não acreditar em Deus Sabendo, como já falei, torna a repetir Que o homem necessita É vital do homem ter Deus Buscar a Deus Recorrer a Deus Porque está na essência do homem Gênesis 2, versículo 7 Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida Então o homem tem a essência de Deus Tem a essência divina E necessita recorrer a Deus Necessita buscar a Deus Mas como já falei Alguns ainda se encontram na gaiola E a gaiola acaba cegando a pessoa E o que é a gaiola? Veja no próximo vídeo Deus te abençoe e em nome de Jesus Não se esqueça Jesus está voltando Prepara-te